Você sabia que o concurso público pode mudar a sua vida? Só em Minas Gerais nós teremos mais de 2 mil vagas neste ano, com remunerações de até 6 mil reais. Teremos vagas para cargos de nível médio e nível superior, como por exemplo, Secretaria de Estado da Defesa, Prefeitura de Belo Horizonte, PM de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, além de outras vagas que podem surgir em 2019. Então você não pode perder a chance de conquistar a sua vaga. Quer alas gratuitas para garantir a sua vaga? Então clique no link aqui embaixo e se inscreva no maior canal de concursos públicos do Brasil.